Vem jogar no tigre, vem jogar no tigrinho É o bicho malé Vem jogar no tigre, vem jogar no tigrinho É o bicho malé Vem jogar no tigre, vem jogar no tigrinho É o bicho malé Vem jogar no tigrinho É o bicho malé Vem jogar no tigre, vem jogar no tigre Vem jogar no tigre, vem jogar no tigre Vem jogar no tigre, vem jogar no tigre 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 Vem jogar no tigre